Olha, é um prazer muito grande estar aqui, isso não é lugar comum, é uma verdade mesmo. Já joguei algumas vezes contra o esporte aqui, então eu sei muito bem o que é jogar aqui na Ilha do Retiro e estou muito feliz, muito bonito o estádio, o vermelho e preto. É lógico que já tem planejamentos para outros projetos de expansão do estádio, de renovação do estádio, mas o que eu vi mais interessante mesmo é o calor humano, o ambiente das pessoas aqui, então há uma receptividade para continuar um projeto de ascensão administrativa e econômica e a busca de uma performance técnica cada vez melhor. Então esse é o meu propósito de estar aqui e eu espero contribuir com esse projeto. Eu vou dizer que todo mundo no futebol, nos clubes de futebol, fazem um pouquinho do cargo de coordenação. Então o que a gente incorpora no cargo de coordenação é a gestão técnica do departamento, ou seja, é estar mais próximo daquilo que faz o futebol, que é o jogo, é o jogador, é o treinador, é o treino, é o CT, é o vestiário. Então a gente vai estar perto de todos esses elementos para poder fazer com que essas coisas aconteçam de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais profissional, cada vez mais profissional, proteger muito o trabalho de campo para que as coisas aconteçam tecnicamente como deve ser. Enfim, é a solução para tudo? Não. Mas é um upgrade, é um elevado nível de atenção da gestão do esporte. Então é por isso que eu estou aqui, já trabalhei dessa forma em outros clubes, e eu espero que não só com a minha vinda, mas também com um ganho de conscientização esportiva, o esporte cresça cada vez mais, como vem fazendo nos últimos anos. Na vida, no futebol, acontecem algumas coincidências. Então assim, eu vim visitar o trabalho do Lucas aqui enquanto executivo, conheci diretores que não estavam aqui, mas assim, o nome Ricardo Drubes, que o sobrenome Drubes, que ele já é conhecido no futebol, graças a Deus, com alguns projetos que a gente fez. Então assim, como tudo, as pessoas vão atrás, o esporte teve o interesse de dar uma mexida, uma incrementada no projeto técnico, foi ao mercado, no mercado tinha Ricardo Drubes, que estava preparando para um outro projeto, mas com a disponibilidade de um megaprojeto como esse, com o interesse maior de um megaprojeto como esse. Então foi uma coincidência mesmo de intenções, e acabou fechando nisso, e estou aqui hoje para iniciar um trabalho, que eu espero que seja um trabalho que nasça e perdure, ou seja, uma coordenação esportiva, uma atenção esportiva, mais ligada ao jogo, às coisas que fazem realmente o futebol ser o que é no Brasil e no mundo. Você tem algum recado para o torcedor rubro-negro? Pois é, eu assim, eu quero que eles me causem a sensação positiva que eles causavam quando jogavam contra as minhas equipes aqui, ou seja, eles torciam muito para o esporte e me faziam sair daqui triste. Então assim, a gente vê esse estádio cheio, é muito bonito, é muito legal, então eu espero que o torcedor do esporte tenha um pouquinho de tranquilidade, tenha aquela expectativa confiante de que está sendo feito um trabalho muito importante aqui dentro, não a começar do Ricardo Drubes, que é começar de anos que o esporte vem crescendo, o esporte, se Deus quiser, em 2024 vai se consolidar cada vez mais, vai melhorar, vai andar passos à frente para que seja uma administração cada vez melhor e fazendo com que o futebol alavanque e uma coisa puxando a outra, fazendo com que esse clube cresça cada vez mais e lógico, o torcedor se regozije disso, se aproveite disso até o último ponto.